Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou falando baixinho porque nós estamos no consultório do doutor Felipe Donato, o nutricionista da Integral Médica. Hoje o vídeo é objetivo, como montar a sua dieta. O vídeo está voltado para as pessoas que não tem condições de procurar um bom profissional da nutrição e entender como é que se constrói uma dieta de acordo com cada biotipo. Vamos aguardar que daqui a pouco a gente vai ser atendido. Mestre! Oi, doutor! Prazer em recebê-lo aqui no consultório. E aí, tudo bem doutor? Tudo bem, graças a Deus. Matheus, passa a ficha do nosso querido doutor Felipe Donato. Doutor, antes de começar a nossa consulta aqui, mostra pra galera aí, conta um pouquinho. Essas medalhas todas aqui são de competições em que tipo de esporte? É, Renato, eu tenho uma história que eu sou lutador de judô e eu tinha uma bolsa de estudo na faculdade. Eu só estudei nutrição porque eu tinha essa bolsa. E todo final de semana tinha campeonato e eu tinha que bater o peso de 81kg na categoria meio médio. Ou seja, eu não podia ter a possibilidade de perder essa chantagem. Ou seja, você não tinha vida sem dieta. Sua vida era dieta todo final de semana, senão você perdia a bolsa. A bolsa. E eu não ajudava se não fizesse dieta. Essa é a primeira vez que eu vim. Isso que é chantagem pra fazer uma dieta. Agora doutor, aqui tem várias e várias medalhas e várias presenças no mundo aí. Como palestrante e tudo. O que você guarda com mais carinho? Tem três, três, três objetos aqui que você guarda com mais carinho só pro pessoal conhecer. Bom, o primeiro objeto com carinho é essa faixa aqui, a preta, que é a minha primeira faixa preta. Entre as cabras, meu sensei, eu agradeço. Com carinho essa medalha aqui de campeão brasileiro master que eu consegui em 2016 na Bahia. E o fruto de todo esse trabalho, esse foi o primeiro ISSN que eu palestrei internacional. E a história de um cara que saiu do nada e foi o primeiro brasileiro que foi speaker nesse congresso internacional de nutrição esportiva. E é interessante que eu acho que ele é o maior evento de nutrição esportiva do mundo. É uma entidade que é bem respeitada e engloba toda a parte de nutrição esportiva mundial. Legal. Doutor, vamos conversar sobre dietas. Vamos. Hoje nós vamos cuidar de pessoas que não tem condição de ir a um bom profissional. Vamos lá? Excelente. Vambora. E aí, como é que você tirou a foto com o nosso tio master aí? Cara, eu tenho a oportunidade, eu trabalho pela BF Eventos, que é a que eu coordeno o Arnold Conference. E eu sou coordenador científico do Arnold Conference. E eu tenho o prazer de ser um dos caras que trabalham para o mestre Arnold. Ou seja, todo ano você encontra ele. Eu tento. É complicado. Legal. Doutor, primeiro, nós sabemos da importância de uma pessoa procurar um bom profissional. Mas, com certeza, muitas pessoas desejariam ter a oportunidade de se encontrar com um Felipe Donato ou um outro profissional da nutrição. Mas nem sempre tem condições para isso. Aquela pessoa que não pode procurar um profissional e ela precisa emagrecer, um gordinho. Vamos considerar uma pessoa que pese, um homem primeiro, que pese 100 quilos. E ele gostaria de começar uma dieta, mas não sabe por onde. Como é que funciona, doutor? Acho que essas informações são importantes porque chamam mais a atenção da importância da dieta e a pessoa, num futuro, pode procurar um profissional. Mas é muito importante colocar. Na literatura, todas as pesquisas científicas pegam que existe uma quantidade de caloria para quilograma de peso corporal. Então, a primeira base é a pessoa saber quantas calorias ela tem que comer por dia, dependendo do objetivo que ela tem. A gente tem uma premissa de pegar uma dieta norma ou hipocalórica de 25 calorias por quilograma de peso. 25 calorias por quilograma. Por quilograma de peso. Então, um homem de 100 quilos, por exemplo, vai consumir quantas calorias? Aqui a gente tem em torno de 2.500 calorias nessa base de cálculo. E uma mulher é a mesma coisa? É, porque você assume peso corporal. Legal. Então, uma mulher que está, por exemplo, com uns 80 quilos. 70 quilos. 70 quilos, vai. 70 quilos. Provavelmente 1.400 calorias por volta disso, porque é 20, 25 calorias por quilograma de peso. 1.400 calorias. Isso. Agora, os alimentos, doutor, todos eles têm uma concentração de calorias. Dentro dessas 2.500 calorias, como é que eu distribuo os carboidratos, as proteínas e as gorduras? Então, tocando no assunto em relação a emagrecimento. Emagrecimento. Isso é importante, porque existe uma manipulação dos macronutrientes para o emagrecimento em conjunto com a dieta controlada em calorias. É a receita do bolo que você vai fazer. Legal. Então, tradicionalmente, a gente tem uma média de 40% carboidrato, 40% proteína e 20% lipídio. É uma dieta que oferece uma carga glicêmica baixa, porque você tem o carboidrato e a proteína pareada. E aí você vai escolher a fonte de carboidrato que é mais adequada para você. E a quantidade de proteína em conjunto com legumes, gorduras boas, você consegue impactar de forma positiva para absorver o carboidrato de forma mais lenta. Isso causa essa carga glicêmica mais lenta. Ou seja, se eu misturar um arroz branco, que é o meu carboidrato, com um frango desfiado, que é a minha proteína, eu transformo esse arroz branco num carboidrato com menor índice glicêmico? Você, teoricamente, atrapalha as enzimas que vão quebrar esse arroz no intestino e cair na corrente sanguínea. Então, o frango, teoricamente, atrapalha um pouco esse processo de velocidade de absorção. Como essa questão calórica é a premissa, então você já está comendo menos calorias que você precisa, então é uma dieta hipocalórica, só que você precisa pensar nessa constituição. Então, quando você faz essa mistura, o que acontece? Você regulariza o nível de insulina ao longo do dia, para que ela não fique igual a uma montanha-russa. A insulina é um hormônio que, dependendo da quantidade, ela é lipogênica. Ela faz você guardar muita gordura, porque ela faz a gordura entrar na lipóxia. Então, a ideia é o cara ter uma base calórica, mas a cada quatro horas de intervalo, em média, ele possa fazer boas refeições, para que o nível de nutrientes ao longo da corrente sanguínea fique estabilizado ao longo do dia. Então, nós podemos afirmar, até aqui num texto, aqui para o pessoal entender, que estimular a insulina numa dieta de emagrecimento é uma péssima ideia. É porque você tem a insulina como um meio ambiente interno, fazendo com que você pegue toda a gordura circulante e jogue para dentro do tecido adiposo. É o veículo. Ninguém quer, né? Pegar uma gordura e jogar dentro do tecido adiposo. A gente quer transformar essa gordura em energia para o corpo. Exato. Então, a ideia é você. É necessário secretar a insulina, porque ela faz com que exista a entrada da glicose no músculo esquelético, no fígado, para produzir glicogênio. Mas ela tem esse efeito na gordura também. Então, você jogando com a velocidade de absorção, você consegue dar menos pico e ao longo do dia ela fica mais normalizada. Então, ela fica uma insulina estabilizada. É muito importante no emagrecimento a pessoa entender que o que importa para ela perder peso é ela queimar gordura 24 horas por dia. É o quanto ela queima no total. Por isso que todo dia é organizado para que ela mantenha essa regulação da insulina, para que ela consiga queimar o máximo de gordura no dia. Ou seja, 24 horas de gordura do seu organismo queimando gordura significa evitar o estímulo da insulina, distribuir os alimentos de forma correta, manter esse equilíbrio de carboidrato, proteína e gordura. Agora, eu não sei quantos alimentos tem de carboidrato, quantos alimentos tem de proteína, quantos alimentos tem de gordura. A internet pode me ajudar, doutor? Existe como se fosse um mapa da dieta que se chama pirâmide alimentar. E nessa pirâmide alimentar você tem grupos alimentares, os carboidratos, as frutas, os legumes, as proteínas. E a internet tem algumas informações da quantidade de nutrientes em cada alimento. Essa é a questão principal. Você tem que saber o total do peso do alimento pronto, mas o quanto tem do nutriente dentro dele. Eu preciso usar só batata doce no meu carboidrato? Só arroz? A felicidade é essa, não precisa ser só um tipo de alimento. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Se você está comendo batata doce 100 gramas dela cozida, em tabelas nutricionais ela vai ter 20 gramas de carboidrato. Se eu pegar, por exemplo, um exemplo daquela abóbora japonesa kabocha, aquela verde cascuda que ninguém conhece muito. Ela é um legume teoricamente, mas ela possui carboidrato na constituição. Então 100 gramas dela pronto, você vai ter apenas 10 gramas de carboidrato. Então o mesmo peso, só que menos carboidrato. Eu posso comer 200 gramas dela. Para equivaler a 100 gramas. Imagina a quantidade de fibra e o quanto aquilo vai matar a minha fome. Imagina a saciedade estomacal. Imagina aquela sensação de fome que o cara sente o dia inteiro comendo coisas simples. Você come aquele alimento, ele cai no estômago e no intestino e você fica muito mais tranquilo. Primeiro ponto, balanço calórico. É positivo ou negativo? Como a gente está dando o exemplo do emagrecimento, tem que ser negativo. Se a pessoa treina, ajuda mais ainda a ser negativo, porque o gasto calórico do exercício vai ajudar nisso. Segunda premissa, mistura dos macronutrientes. Quanto de carbo, quanto de proteína, quanto de lipídio. Terceira premissa, distribuição ao longo do dia. Que horas você treina, quanto tempo você vai comer antes, quanto tempo você vai comer depois, que horas você tem mais fome no dia. Então essa é a distribuição que tem que ser feita para o cara ficar tranquilo ao longo do dia. O Dr. Donato, ele deu um exemplo para mim. Se você vai jogando as quantidades de carboidratos e proteínas ao longo do dia, o seu metabolismo acelera melhor, trabalha melhor. Isso já foi comprovado em estudos, não é Dr.? É que a ideia é que quando você não come, o corpo ele entra no stand-by. Ele liga o nível vermelho e fala assim, o cara não está comendo, vamos baixar o fogo do metabolismo. De uma hora para outra você sente muita fome e você vai lá e joga um caminhão de comida. Esse é o exemplo que a gente conversou na reunião. Você está colocando uma quantidade calórica muito grande no metabolismo que está muito baixo. Então isso faz com que o corpo não tenha uma capacidade de metabolizar tudo de uma vez só. E quando ele não metaboliza, o que acontece? Reservar isso em algum lugar, né? Exatamente. Teste de adiposo, excesso calórico. Então essa conversa de base calórica, distribuição. A gente está dando essas informações para a pessoa realmente saber que isso é muito importante. Se ela conseguir fazer isso, por exemplo, num primeiro momento sozinha, ela vai ter algum resultado. Mas ela tem que, num futuro próximo, procurar um nutricionista. Bom, agora vamos falar dos magrinhos. Aquela pessoa que é aquela luta danada para ganhar peso. O ectomorfo. Como é que um ectomorfo trabalha para a dieta? Como é que ele calcula as calorias que ele precisa trabalhar no dia? A mesma ideia do... O Colégio Americano de Medicina tem vários números de cálculo de dieta, mas vamos pegar uma coisa simples. 50 calorias por quilograma de peso. É uma base calórica muito boa, hipercalórica. Eu sou um rapaz de 70 quilos. Exato. Então você vai ter que comer em torno de 3500 calorias com 50 calorias por quilograma de peso. E já podemos adiantar que é comida para caramba, né? Porque não são 3500 calorias de pizza, né? Não. São alimentos limpos. É comida de verdade, né? Comida de verdade. E dá volume comida de verdade. A questão maior é assim, como que ele vai distribuir esse balanço calórico alto ao longo do dia? E quais são os macronutrientes nessa distribuição? E qual é a distribuição? Diferentemente daquela definição que é 40-40-20, por exemplo, num formato, você tem 60% carboidrato, 20% proteína e 20% lipídio. Hoje em dia, a nutrição esportiva contemporânea, mais nova, coloca isso em gramas por quilograma de peso. Então um atleta pode consumir de 5 a 8 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Se eu pegar esse cara de 70 kg por 5, ele tem que comer 350 gramas de carboidrato no dia. Não é 350 gramas de macarrão, você sabe disso. Bem longe disso. Se você pegar 300 gramas de arroz, você vai bater 90, 95, 100 gramas de carbo em 300 de arroz. Imagina 350 gramas. Então é muito volume. Por isso que os caras tem que bater no liquidificador, ou usar alguns hipercalóricos de fácil acesso, ou transformar uma dieta calórica de fácil absorção. Então liquidificado, vitaminas, abacate. Então a gente tem que, vamos dizer, facilitar a vida do cara para que ele consiga bater esse valor calórico. Mas essa informação que você trouxe, doutor, é uma informação muito relevante, porque eu vejo muitos ectomorfos comendo muita proteína e pouco carbo. Isso é um erro clássico. É um erro clássico. O problema de você comer muita proteína é que a proteína faz com que o seu corpo tenha que gastar mais calorias para quebrá-la e absorver. Então, teoricamente, você está tendo mais trabalho de ganhar peso. Não é ela que vai formar o seu músculo, teoricamente, comendo só ela. Então a proteína tem que ter uma base calórica para que ela seja usada como um músculo sintetizado no futuro. Então o problema é que o cara come muita proteína e esquece de gordura e carboidrato, que é o balanço calórico verdadeiro. Fantástico. Eu acho que o pessoal que acompanha o nosso canal precisava dessa informação, precisava de verdade. Bom, temos a dieta da pessoa que precisa emagrecer, temos a dieta da pessoa que precisa ganhar peso. Uma coisa muito importante, nós já sabemos, doutor, é a procura do profissional. Agora, dentro dessa situação, é importante que, como mestre em educação física, que você passe também um recado para o pessoal de que o treino também é muito importante. É engraçado porque as pessoas ectomorfas, que não estão acostumadas com treinamento e querem ganhar peso, elas acham que apenas comendo o músculo vai aumentar. Fisiologicamente, quando você estuda um pouco mais, o músculo é um tecido que não gosta de aumentar conteúdo proteico. Ele não é reservatório de nada, ele é contrátil. Então, para você aumentar conteúdo do músculo, o que você tem que fazer? Você tem que abrir a porta dele. E qual que é a porta aberta? Treinamento de força. Então, você lesiona a microlesão, ele tem que se virar para sintetizar novas proteínas, e é onde você tem a maior captação de aminoácidos que veio da proteína que você comeu. Só que sem estimular essa microlesão para que a porta de entrada fique aberta, não tem como aumentar o conteúdo proteico sem treinar. Você pode se matar de comer, que não vai adiantar. Tem um limite, né? Tem um limite do músculo sem estimulá-lo. Então, você vai tampar ali com o glicogênio, ele vai ficar cheio, e o excesso daquilo vai ter uma mudança de via metabólica para um tecido aliposo. Por isso que às vezes o rapaz fala assim, ah, eu estou comendo pra caramba, mas eu só estou engordando, eu não estou ganhando massa muscular. Exato. Às vezes o problema não está na dieta, às vezes o problema não está no treino. Ele pode até ter um balanço calórico positivo, mas ele não está acertando a qualidade do que ele está comendo, do carbo, da proteína, do lipídio, e principalmente o treino tem que ser de boa qualidade. Agora a pessoa que quer emagrecer, dá para escapar do cardio? Só se fizer uma dieta muito justa, muito regrada, sem quebrar. Eu até brinco no consultório que assim, se você não gosta de cardio, faça a dieta perfeita. E se ela tem pressa no resultado? Aí com certeza um gasto calórico do cardio, ou um ritmo, um aumento de intensidade, curta duração, por exemplo, para dar um gasto calórico maior, um EPOC na dívida de oxigênio depois, e ela controla o balanço calórico, você agiliza o processo de emagrecimento. Gente, nós encerramos esse primeiro vídeo aqui. Doutor, obrigado, eu acho que as informações que você trouxe, o pessoal, o Matheus, inteligentemente, vai lançar aí para a gente no vídeo com uma forma bem interativa, para o pessoal poder anotar, compreender e aprender, porque o nosso objetivo é trazer esse conteúdo. E valeu! Não é não? Vai treinar? Bora! Sempre! E valeu! Tchau, tchau!